Fala minha galera! No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise on-chain do Bitcoin e da Binance Coin. Se liga aí! Mas antes da análise galera, peço aí para vocês não esquecerem de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, ativar os sininhos, fazer tudo para não perder os nossos vídeos, tá bom pessoal? Bora para a análise! Bom galera, como a gente vem mostrando nos últimos vídeos, estamos passando por um momento difícil aí no mundo cripto, certo pessoal? E aqui vocês já podem observar o que nós estamos vendo aqui. Vejam só que o volume do Bitcoin caiu para 17,5 bilhões de dólares, tá? Isso depende da fonte onde você vai, no CoinMarketCap deve estar uns 20 bilhões ao redor. Esse eu pego da CoinGecko, tá? Depende de como a gente consegue traquear os dados, tá bom pessoal? Mas é óbvio que vocês têm que continuar comparando com os grandes volumes que já passaram, tá bom pessoal? E olha o que está acontecendo essa semana, tivemos uma queda de 31% no volume de negociação na rede Bitcoin e isso não é nada interessante para a gente, certo pessoal? Muito bem! Como eu falei para vocês, a coisa mais importante que tem nos vídeos que eu faço para vocês são os suportes e resistências, porque é aí que você vai ver onde está mudando o movimento, tá bom? Eu uso o histograma para encontrar os suportes e resistências, então os suportes e resistências são feitos por essa função de densidade que vocês estão vendo em amarelo aí, tá bom? E o que eu faço? Eu pego e faço, olha aqui ó, a derivada, a derivada da função de densidade de preço, tá bom pessoal? Então eu pego aquela função de densidade, faço a derivada para encontrar os pontos de inflexão dela, tá bom pessoal? E aí o que acontece agora? Que nós tivemos uma pequena mudança nos suportes, principalmente aqui e aqui. Aqui tinham dois suportes, tá bom? Em 37.8K, antes tinha um em 39.000 e outro em 36.000. Eles se transformaram em uma banda larga aí, tá bom pessoal? E apareceu um suporte novo no meio aí também, que é esse de 42.9K, tá certo? Então nós estamos presos nessa zona, na minha opinião, e aí é uma análise estatística apenas, tá certo pessoal? Ninguém é capaz de prever o futuro aqui, tá bom? Mas nós estamos com um problema no mercado, tá certo? Nós estamos com um problema para superar aí, para superar esses 42.9K agora, porque nós estamos sem força na rede, tá bom? Então obviamente que a gente tem que ficar atento para os suportes abaixo e tentar fazer novas entradas. Como eu falei para vocês, em 2022 está se abrindo uma janela, uma das melhores janelas para fazer compra de Bitcoin da história, tá certo? Então não percam aí o bonde, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como está funcionando a força compradora e a força vendedora aí, tá bom pessoal? Então primeiramente a força compradora. Vamos ver aqui o número de transações. Então veja que o número de transações, ele aí teve uma leve subida de 2%, ele saiu de 252K para 257K, então isso é uma notícia interessante para nós. Mas quando observamos aí os endereços ativos, ou seja, o pessoal mais antigo que está na rede há mais tempo aí, tá bom pessoal? Nós tivemos o que? Nós tivemos uma leve queda aí, tá? Nós estamos aqui em 912, estava em 917 a semana passada, nós tivemos uma queda aí de menos de 1% na atividade da rede, tá bom? Isso mostra mais ou menos como que o pessoal mais antigo está operando na rede, tá bom? Isso não é legal e também quando vocês olham os endereços novos, ou seja, o pessoal novo que está chegando também não está chegando muita gente, tá? Está tendo uma estabilidade na última semana, eu falei para vocês que eu achava que não ia romper, lembra? No meio da semana e depois não rompeu mesmo e voltou, tá certo? E aí nós estamos numa estabilidade mais ou menos aí em 412 mil carteiras novas, tá? E qual é o problema que eu estou vendo aí? O problema é que vocês viram que está mais ou menos estável a força compradora, certo? E aí o problema está na força vendedora. Quando você olha a atividade da força vendedora, o que a gente está vendo aqui? Veja bem, olha lá, está subindo a atividade, todo mundo que tem moedas mais de um ano está subindo a atividade deles, tá certo? Subiu aí de 57,6% para 58,6%, então subiu 1% de atividade, são mais gente vendendo as moedas, tá bom? Quando você olha a turma de 180 dias, a atividade de 180 dias está estável, por quê? Porque é o pessoal que já comprou na alta, então eles estão tendo que holdar de maneira forçada. E quando você olha o pessoal de 5 anos, eles subiram aí a atividade deles em 2%. Então vejam que o pessoal que tem moeda há mais de um ano, o pessoal que tem moeda de mais de 5 anos está vendendo no mercado. Quem está segurando é quem tem aí 180 dias, tá bom, pessoal? O que nós temos do Bitcoin é mais ou menos por aí, então já dá para vocês terem uma ideia do que nós vamos ter a semana, que nós vamos ter pela frente, tá certo? Então o que eu recomendo para vocês é observar essas zonas aqui, certo? Chegar próximo daqui, então você pode pensar em uma realização de 43K, você pode pensar em uma realização para tentar recomprar um pouco mais abaixo, tá bom? E a BNB, está bem a BNB? Vamos começar a falar do volume da BNB. O volume da BNB, que já foi um dia da ordem de 22 bilhões de dólares em um único dia, ele está agora em 1,7 bilhões e nós tivemos uma queda, veja aí, de 11% na semana. Então também não está mostrando muita força também a Binance Coin para avançar com o seu preço, tá bem? Da mesma forma que eu mostrei para vocês, aqui estão as zonas de suporte também, para vocês poderem usar as zonas de suporte. Ah, como que você usa isso, professor? Você faz só e já confia? Não, não é assim. Eu pego essas zonas de suporte e aí eu faço as análises técnicas. Olha o que o André está fazendo, quais são os suportes e as resistências que ele está usando. Olha outros analistas, quais são as zonas que eles estão usando. E também faço minha análise, tá bom, pessoal? Então eu uso os ângulos de GAN para achar suporte, eu uso as bandas de Bollinger para achar suporte e resistência, Fibonacci, obviamente tem que usar Fibonacci e o RS Levels. Então eu vejo esses quatro aí e eu vejo qual deles que está coincidindo com as minhas zonas de suporte em análise on-chain. E aí o que acontece? Os números que mais se repetem são os que eu vejo mais fortes, porque os outros analistas vão estar vendo a mesma coisa, né, pessoal? Lembre da teoria dos jogos. Isso é um jogo e a gente precisa descobrir o que os outros participantes estão pensando. Porque no fim das contas, todos os participantes, segundo a teoria dos jogos de Von Neumann, todos os jogadores querem sair ganhando. Então, às vezes, o sair ganhando vai para que caminho? Então você precisa entender o que os outros estão pensando para seguir no mesmo caminho, tá bom, pessoal? E na rede, professor, como é que está? Olha lá, aqui a gente tem, como eu falei para vocês, essas altcoins, todas elas têm o scan, né? Então você pode escanear e ver como que está o andamento dessas redes, tá? E aí vocês podem perceber aqui, ó, que ela está hoje em 6.1 milhões de transações, mas quando você volta uma semana atrás aí, você vai ver que estava em 6.6 milhões aí, caiu um pouco, certo, pessoal? Olha lá, 6.6 milhões, tá vendo? Caiu mais ou menos umas 500 mil transações por dia, dá ao redor de 8% de queda no número de transações na rede, na rede BSC, né? Que é a Binance Smart Chain, é a rede que é governada pela moeda Binance Coin, tá bom? Então, muito bem, e o número de endereços ativos está subindo? Não, ele está subindo, ele está caindo também, ó, veja que estava aqui, ó, 1.387.000, Só que quando você volta um pouco no tempo aí, dia 10, estava um pouquinho a mais, caiu em torno de mais ou menos uns 4% aí o número de usuários aí também ativos na rede, tá bom? Então, tanto a rede Bitcoin como a rede da Binance, elas estão passando por um momento muito parecido, tá? E isso abre oportunidades de compra para nós. E o que que a gente pode concluir, dar análise on-chain dessa semana? É que está difícil novamente para nossas redes aí, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos que a probabilidade aí de continuar caindo ainda está em aberto dele testar novos suportes, tá bom, pessoal? Espero que ajude vocês aí nos trades de vocês. Não se esqueçam de deixar o like do vídeo de hoje, tá bom, galera? Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até mais!